Foi Sou Oi, eu sou o Thiago, ele é o Nicholas e a gente vai jogar Standard Issue, tá bom? Fiquem com o vídeo e se inscreve no canal E aí, Nicholas, como é que vai ser? Tudo bom, cara? Tudo bom E aí, e aí? Como é que você tá, cara? Tô bem, cara Eu tomei um suco de laranja hoje, velho Boa, boa, boa Suco de laranja... Como é que joga isso aí? Vai em loadout E escolha sua arma aí, pô Configure, porque assim, assim, mira um cu Tá, eu vou Drago 9 é uma bosta Não, Drakov aqui é muito boa É porque no Coisa lá No No arsenal Ela é uma bosta, cara É porque, pá Acho que depois tem um Eu vou botar scope nela Vou botar scope Ó, eu vou ficar lá esperando você no spawn, tá? Aí tipo, você coloca em secundário Vai ter metralladura ou uma Uma Makarov, uma APM, né? Ou uma MP, você escolhe aí E depois escolhe essa granadinha e fagudo Ó, eu vou de Makarov Calma aí Já tô indo Tá, eu vou ficar aqui Ficar aqui te esperando Tá, calma aí, ó Deixa eu colocar um bagulhetinho aqui na minha Makarov Seu pai tá te chamando, cara? É, tá Putz, velho, a gente já perdeu A gente já perdeu Olha o cara falando caniano, né? Não, tu perdeu o vídeo aqui, né? Eu posso superar um pouco Não, nós perdemos, velho Não perdemos, né? Tem três lugares dominados pelos inimigos A gente só tem 90 respawns restantes Então a gente vai morrer de qualquer forma Ah, tá, entendi Tá bom, tá bom Tá, ó Essa que deve ser Não fugindo Legal Ó, cara Que cor que eu ponho no molotov? Não, isso aí não é molotov É só essa... É uma granada de fumaça só, pô Ah, tá, seu burrão Seu burrão, foi mal Eu coloco uma smoke treta, velho Sempre Tipo, de noite ninguém te vê, velho Putz Tá, eu vou de molotov Ai Tá, é só isso É só isso Matei um É só isso Sim, sim, sim Tô abrindo aqui na D Tô abrindo Vou de molotov Vou de molotov O cara colocou a fumaça roxa, velho 28 de setembro de 2011 Em algum lugar na Ucrânia É, acho que ia acontecer essa guerra, velho Acho que ia acontecer essa guerra ali pra mim Ah, vou aí te ver Tô te vendo, velho É, a balinha Então sou eu, hein Oi, eu sou aqui na sua reta Tô aqui também Caraca, mano Vocês canuting pra lá Aí eu estou atingida Tá, tá, vamos lá Certo Como eu estava atingir Não, eu estava atingindo No tomateção No tomateção Contra mim Ah Aunt Poxa, cadê você, porra Voltagle E não Estou falando com o final do mapa Tragua Hum Ai A Em na minha cara aqui, só que não me matou. Vem pra cá, pô. Não tá me vendo meu pontinho na minha cabeça aqui, não? Tá, beleza. Ó, é só eu vim aqui e poke poke. Isso, vai reta aí, vai reta aí. Como é que eu troco de arma? Um, dois, três, quatro, ó. Não, quatro não. Cadê tu, poxa? Eu tô te vendo, mas você tá igual uma lontra indo pra um lugar que nem pode, é pra cidade, tá? Tô igual uma lontra. Pô, sua lontra. Opa. Vambora. Pô, já pegou o lanche da viagem? Eu já. Que é bem longo. Então bora lá. Bora caminhando. É, com certeza, bora caminhando. Me dá um hamburgueiro, vai. Me dá um tiro. Se você segurar em Ctrl, você consegue ver os alguns bagulhos, velho. Tipo, norte, sul, oeste, velho. Caraca, tem uma bússola. Aham. Que legal, gostei, hein. Gostei, jogo bem interessante. Mata dois caras bem aí na frente aí. Cuidado, pode ter mais. Se tiver bem na sua tela, tipo, de contestada, então tem mais gente pra matar. Ah, tem que matar muita gente agora. Tá escrito clear. Tá limpar o local. Mano, como é que pulo? Não tem pulo, não? Não, não tem pulo, não. Tá bom. Tipo, Rainbow Six. Não sai correndo abrindo assim, você sabe que você morre. Ah, capturando. Fora embora, fora embora. Arrancou. Ó, Nicolas, tô chegando perto do ar. Vai abrindo por aí, eu tô aqui andando mal retardado pela... Vamos lá pra C. Cadê você? Aperta N aí, rapidão. R, calma aí. N, N. Ah, eu apertei R. Ai, isso é visão térmica. Não, é noturno, só que você não tá de dia. É. Caraca, cego. É, já vai voltar, relaxa. Tá bom. Fiquei meio cego por um tempo. Tá capturado a C. Bom, vamo lá. A gente já tá no domínio da C, então... Tá capturando a C, então... Tá capturando a C, ninguém não, relaxa. Mas tem gente lá na B. Tem gente lá na B? Eu vou matar esses filhos da puta. E... Eu só vou deixar a sua jogada morrer pela primeira vez. Pera só pra cá. Que deixar eu morrer o quê? Vai no Pred, não tem saída aí não. Só vai pra cima mesmo. Eu sou Sniper, eu sou Sniper. Eu não falei pra você que eu sou Camper. Não, mas tipo, eu só uso Sniper mesmo pra ruxar e tal. Não, não, mas eu sou Camper, eu sou Camper profissional. De Fortnite, no caso. É sério, eu não tô vendo o carro não. Tá, eu tô caminhando aqui. Pô, se eu correr muito morro. Mas se eu morro... É porque o cara tá ofegante. Ah, tá. É... Acho que a gente não morre não, pelo que eu sei. Ah, o conselho é você dar uma agachadinha. Se você começar a ouvir... Piu, pá, pá. Como é que eu agacho? Como é que eu agacho? C e o... O X volta pra cima. Essa X aí, tá agachadinha. Aí você volta. Eu até me acostumei já com isso. Caraca, mano. É um jogo bem tático. Bem tático. Então, é isso mesmo. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Falou. Falou. Como assim? Soco cheio dessa merda. Tu vai embora? Como assim, velho? O que você fez? O que você fez, velho? O que você fez? Não, não me diz se tu fez isso mesmo. O que você, velho? O que você fez? Tornil. O que você fez? O que você fez? O que você fez? o que é 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 já morreu a cara não sei jogar o que foi que foi um filme eu vou pegar esse detalhe não é como a linha não diga uma bolinha vim por trás ajuda né o que você tem que fazer né é de sniper né então posso passar esse painel aí de longe assim ai morri nossa gente na boca ela pode que foi direto na área também deixar já em tamanho a imagem a longeve é outra coisa que isso eu acabei de falar o cara eu tô indo lá pro ar nossa senhora faz isso aí vem o spawn deles agora ó tô vendo os dois gnominhos lá na frente mas eu tô indo pela cobertura nossa a gente tem 85 spawns só tem dois canadenses lá velho só tem um angelo e um dante aí então esses dois um deles tá por aí que eles me mataram ou foi a menina eu acho que não foi você percebeu toda essa tipo a AK não foi feita tanto pra ter mira né porque em cima é lisinho não tem um negócio pra você colocar a mira eles adaptaram o bagulho do tamanho do meu eles adaptaram velho que bagulho de metal em volta e colocar a mira o b já é nosso não não é só não eu tenho pra ver eu queria que tivesse bem cheio de terra e até bom pra não tanto que os dois os dois canadenses tava na nossa base na cara de pau mesmo bom perdi a estâmina perdi a estâmina é se falar nisso eu morro eu uso né putz não aperta o q e o e velho que você se dá inclinadinho assim você tá deitar você dá um rolamento pro lado pra não tomar tiro eu vou rajar eles aí eu só fico em pânico mesmo ok o book nada é e assim f não até é números não o tiago oi morreu aqui na frente tá onde agora não te achei lá oi 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 a gente vai dominar a área tentou ficar o cliente que luta até o máximo para atender também o asamina mataram o chaco chega vai não vai não vai não eles estão quem não vai tomar nem da boca vamos esperar eles vêm vamos esperar eles vêm ficar aqui nas corretoras perdeu olha o míssel indo você achou um cara aí? tem que avisar o pessoal tá? não fala se você viu um cara ou não vamos tá tendo essas coberturas aqui que eles têm ó só vamos esperar eles vêm porque eles estão meio no bão não não tá tendo essas coberturas aqui que eles têm ó eu soube aqui ó eu soube aqui ó ali eles estão vindo um vindo um vai tomar na boca sei como é que você viu isso que isso? como é que você viu isso? como é que você viu isso? só apertar se passa um bão retardado e apertando W também tá? pra ir pra frente tá eu vi um mas não ele sumiu cuidado ele vai estar nas suas costas não tem né é eu não tive nada tá ó ó ó ó nossa agora eu vi ó 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 Eita porra, você morreu. Mano, do merda. Cara, eu sou muito ruim. Cara, eu sou muito ruim, mano. Tá, o cara que tava aqui com a gente morreu. Agora eu tô solo, tô solo. Eu vou entrar na casa deles aqui e ficar deitadinho, só esperando. Entendeu. Depois vamos tentar gravar a Rensimulator, pô. Vamos, cara, com certeza. Porque qual é aquela secundária metralhadora que eu te recomendei? Uhum. Foi com ela que eu matei uns três, assim, 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 sem carregar o ponto. Mano, você tem que ir correndo lá pro ar, pra pegar os caras. É, tem que, tipo, se os caras estiverem cagando e andando pra gente, é só ruxar nele. Ai! Tacaram uma bomba aqui em mim, velho. Eu vi essa, hein. Tá pra lá, bomba de fumaça. Talvez você tá gravando mesmo. Tá gravando lá. Tá gravando? Tá gravando, mano. Tá gravando bem, porque eu não tô sendo que a da FPS. Nossa, velho, eu fiz um pré-fighter aqui, velho, matei... Toma! Matei, matei, matei dois, matei dois. Caramba, hein. Chupa. Matei o cara da... O roupinho de sniper. Ai, ai, tem mais, tem mais. Vou recorrar, velho. Ai, tá vendo que tiro. Corre, né, cara, mano. Tô correndo, tô correndo por aqui pela grama. Eu, tipo, eu tô aqui uma bombinha de fumaça. Ah, é você aqui, né? É você aqui, né? Ei, é você aqui? Ah, não, não é você, não. Vamos chegar aí, amigos. Nossa, velho, tem um granado de fumaça infinita. Peraí, eu tô pegando a minha. Tô vendo essa, hein? Tô vendo. Descontestado, eu não entendi muito aqui. Alguma coisa piscando vermelho no céu. Vai, buga, buga, buga. Bão, tem um negócio piscando vermelho no céu. Uma, assim, ficando vermelho no céu. Ah, é, uma antena. É que eu tô correndo de baixo, aí, tipo. É, mas eu já vou ter que sair já, já, pô. Por quê? Tu vai ter que prosseguir sozinha, aí. Não, se sair, nós termina, pô. Se sair, nós termina. É, capturando aí. Mas quem consegue terminar na partida, ainda? Consegue, pô. Isso tá fácil. Tô fazendo casinha. Lê, 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 lê. Não, é nada, não. Ela tá ok, ele tem um ruchadão aqui com cara, filha. Ah, não, não era a gente não. Batendociando um texozinho de madeira. Ai! Nossa, eu morri de costas, eu acho. Fizeram um piercing nas costas pra mim aqui. Ih, estamos sozinhos no cérebro, velho. O que você sabe é que está vazio já. Está fedendo mosca, senhor. É, o barulhinho de mosca, tudo. O barulhinho do cara está morto. Ah, não, um soldado canadense. Ih, saiu. Ganhamos? Eu acho que sim. O que a gente faz agora? Ah, então eu acho que o vídeo fica por aqui, mano. Está ligado? Não tem mais nada pra fazer. Todo mundo quitou. Você quer tentar... Você quer tentar... Ir num outro server aí? O que você não vai deixar? O que? O que você falou aí? Deixa eu... Vou ter que tomar banho daqui a pouco, mano. Ah, então... E aí, o que você acha? Ai, ai, caramba. Vai terminar aqui ou vai... Enfim. Acho que eu vou terminar aqui, velho. Vai terminar? Então, beleza. Uhum. Pessoas, o vídeo foi esse. Se inscreva no canal, beleza? E é isso aí. Caraca, cara. Tudo de laranja pra tudo, mano. A pessoa acabou de se suicidar aqui, mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né? Mas, enfim... Eu quero ir pra todos os canadenses. Eu quero ir contra todo mundo. Bom... Entrou uma pandinha no outro time, né? É nóis. Agora eu quero ir pra... Entrou um canadense. Eu vou... Não sai do server. Eu vou reentrar e vou tentar matar geral. Bom, é... O vídeo vai ficando por aqui. Nicol se dispersa. Até, mano. Nem. Nossa. Adeus, pessoas. Até... Nem. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.